Já imaginou poder solicitar um benefício do INSS como licença maternidade ou até mesmo aposentadoria pela internet? Eu podendo resolver tudo pela internet, com certeza seria bem melhor. Vai facilitar bastante, né? Não ter que vir e ficar enfrentando fila, né? Eu perdi a perna, eu não posso ficar muito tempo em pé, eu facilitaria bem mais. O novo modelo de atendimento digital vai ser lançado na segunda quinzena de junho. Hoje, a cada mês, o Instituto recebe cerca de um milhão de requerimentos. A expectativa é que 370 mil destes pedidos sejam solicitados e analisados de maneira totalmente digital. O que significa menos tempo de espera para o cidadão e menor custo operacional. O que interessa diretamente para o cidadão? Diminuição do tempo de espera. Primeiro, para acessar o serviço. Segundo, para que o serviço, o processo que ele dá a entrada no INSS seja despachado e resolvido. Esses são os dois grandes benefícios. Um outro terceiro, adjacente, não menos importante, é a economia no que diz respeito ao gasto eficiente, ao uso de papel, a economia em relação ao horário público na construção e, no caso, na desnecessidade de construção de arquivos para a guarda de documentação. Pelo novo site, com apenas um clique, o cidadão vai poder solicitar qualquer tipo de benefício previdenciário, além de poder consultar extrato, histórico de crédito de benefício e agendar perícia médica. Só vai ser preciso ir à agência na hora de levar os documentos para a digitalização ou realizar perícia médica em casos específicos. Todos os benefícios que ora hoje dependem de uma análise pessoal, personalista, como aqueles por incapacidade que dependem de uma perícia médica, ainda não são passíveis por completo de fazer parte de um programa como esse. Em alguns casos, nem vai ser preciso ir à agência para entregar os documentos. Os trabalhadores que forem filiados a entidades representativas, como sindicatos, vão poder fazer tudo pela internet. Eles representam os trabalhadores por terem advogados, que a lei brasileira permite que os advogados, por terem fé pública, façam o reconhecimento da autenticidade dos documentos. Então, esses requerimentos podem ser feitos até a colocação dos documentos, é feita de forma eletrônica, sem o cidadão precisar ir na agência do INSS. Então, vamos lá.